Ciborgues e a expansão da inteligência artificial A expansão da inteligência artificial tem desempenhado um papel fundamental na evolução dos ciborgues, seres que combinam elementos biológicos com tecnologia avançada. A integração da inteligência artificial aos ciborgues tem potencializado suas capacidades cognitivas, levantando questões complexas e fascinantes sobre o futuro da humanidade. Uma das principais vantagens da expansão da inteligência artificial nos ciborgues é o aumento da capacidade de processamento de informações. Com a incorporação de algoritmos e sistemas inteligentes, os ciborgues podem processar grandes volumes de dados e tomar decisões de forma mais eficiente. Isso pode ser especialmente relevante em áreas como medicina, pesquisa científica e tomada de decisões estratégicas, onde a análise e interpretação de dados são cruciais. Além disso, a expansão da inteligência artificial nos ciborgues também pode levar a avanços significativos em termos de aprendizado e adaptação. Os ciborgues podem se beneficiar do machine learning e da capacidade de melhorar suas habilidades e conhecimentos ao longo do tempo. Isso possibilita uma maior eficiência e eficácia em suas tarefas, bem como a capacidade de se adaptar a novas situações e desafios. No entanto, a expansão da inteligência artificial nos ciborgues também suscita preocupações importantes. Uma delas é a questão da autonomia e do controle. À medida que os ciborgues se tornam mais dependentes da inteligência artificial, há o risco de que suas ações e decisões sejam influenciadas ou até mesmo controladas por algoritmos. Isso levanta questões éticas sobre a liberdade e o livre-arbítrio desses seres. Além disso, a expansão da inteligência artificial nos ciborgues também traz preocupações sobre a segurança e a privacidade. A interconexão desses seres com redes e sistemas pode torná-los vulneráveis a ataques cibernéticos e violações de dados. A proteção dos sistemas de inteligência artificial e a garantia de segurança e privacidade são desafios que devem ser enfrentados para mitigar esses riscos. Para lidar com essas questões, é essencial um debate amplo e inclusivo envolvendo especialistas em ética, tecnologia e direitos humanos. É necessário estabelecer diretrizes claras e regulamentações adequadas para garantir a segurança, a privacidade e a proteção dos direitos fundamentais dos ciborgues. Além disso, é importante investir em pesquisas e desenvolvimento responsável de inteligência artificial, promovendo a transparência e a responsabilidade em relação aos algoritmos utilizados nos ciborgues. Em conclusão, a expansão da inteligência artificial nos ciborgues apresenta tanto vantagens quanto preocupações. O aumento das capacidades cognitivas dos ciborgues pode trazer benefícios significativos em termos de processamento de informações e aprendizado, mas também levanta questões éticas e desafios relacionados à autonomia, segurança e privacidade. O debate ético, a regulamentação adequada e o desenvolvimento responsável da inteligência artificial são essenciais para garantir que a integração entre ciborgues e inteligência artificial seja feita de forma ética e sustentável. É fundamental encontrar um equilíbrio entre o aprimoramento das capacidades dos ciborgues e a preservação dos valores humanos, garantindo que essas tecnologias sejam usadas para o benefício da humanidade como um todo. Para alcançar esse objetivo, é importante promover a transparência e a responsabilidade no desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial nos ciborgues. Os algoritmos e sistemas utilizados devem ser submetidos a uma avaliação rigorosa e contínua, com mecanismos de supervisão e controle que garantam que os ciborgues possam tomar decisões de forma autônoma e ética. Além disso, é necessário estabelecer diretrizes claras para a proteção da segurança e privacidade dos ciborgues. Isso inclui a implementação de medidas robustas de segurança cibernética, garantindo que os sistemas de inteligência artificial sejam imunes a ataques e invasões. Também é fundamental proteger as informações pessoais e dados sensíveis dos ciborgues, evitando a utilização indevida ou a violação de sua privacidade. Por fim, é essencial envolver a sociedade como um todo nesse debate. A participação ativa e inclusiva de especialistas, organizações da sociedade civil e indivíduos afetados pela expansão da inteligência artificial nos ciborgues é crucial para garantir que as decisões tomadas sejam justas, equitativas e considerem os diversos interesses envolvidos. Em suma, a expansão da inteligência artificial nos ciborgues oferece um potencial significativo. para aprimorar suas capacidades cognitivas e contribuir para o avanço da sociedade. No entanto, é fundamental abordar as preocupações éticas, como autonomia, segurança e privacidade, por meio de debates, regulamentações e desenvolvimento responsável. Ao fazer isso, podemos aproveitar os benefícios da integração da inteligência artificial nos ciborgues, ao mesmo tempo em que protegemos os valores humanos fundamentais.